O nascimento de uma menina foi o final feliz de uma decisão corajosa de um médico em Curitiba. A mãe, Francine, teve um problema durante a gestação que colocava em risco a vida do bebê. Uma cirurgia salvou a criança. Depois de passar metade da gestação em um leito de UTI, Francine finalmente realizou o sonho de ser mãe. Na vigésima semana de gravidez, ela foi diagnosticada com um problema raro e de alto risco para o bebê. Ele falou assim, ó, um porcentinho de chance, aquela chance mínima. Você deixa? Eu falei, deixa. Francine teve prolapso de bolsa amniótica, que é uma fraqueza do músculo do colo do útero e que expulsa o bebê antes da hora. Sem a mãe sentir nenhuma contração alcoólica, a bolsa desce e quase sai do ventre. Nesse caso, o risco de rompimento da bolsa é altíssimo, o que pode levar à morte imediata do bebê prematuro. O problema atinge menos de 1% das gestantes no país e nem sempre é descoberto no pré-natal. Francine passou por um procedimento no qual os médicos cuidadosamente dão pontos na bolsa fina que envolve o bebê e empurram a placenta de volta para impedir que a criança nasça antes da hora. O procedimento é de alto risco. Em quase 100% dos casos, a bolsa se rompe. Mas Larissa nasceu de parto normal, sem sequelas, 17 semanas depois da cirurgia. Quando ela entrou em trabalho de parto por volta das 37 semanas, nós tiramos esse ponto que estava segurando e ela pôde ter um parto normal, sem problema nenhum. Antes dela, registro de apenas um bebê que nasceu em São Paulo há 18 anos. No mundo inteiro, são menos de 100 casos como esse. Para a felicidade de mãe e filha. Aí é uma alegria que não tem tamanho.